Há momentos na vida da gente Que é mais fácil olhar para trás E pensar em não prosseguir Porque são tantas adversidades Que ao longo do tempo vão aparecendo Diante de nós E a nossa fé vai esmorecendo Junto com as forças Quando de repente vamos esquecendo Das promessas que Deus fez lá atrás E é aí que eu olho para cima E contemplo as misericórdias do Senhor E me recordo de todas as vezes Que perdi as forças e Ele me sustentou Mesmo sem forças eu me prostro em sua presença Para pedir que venha me fortalecer Agora ouço a sua voz a me chamar e me dizer Filho não é pra você parar E nem das minhas promessas duvidar Pois meu propósito não morreu Eu te chamei para viver Os planos que eu tenho pra você Eu não me esqueci Do que prometi Pois quem é lá por ti Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu E é aí que eu olho para cima E contemplo as misericórdias do Senhor E me recordo E me recordo de todas as vezes Que perdi as forças e Ele me sustentou Mesmo sem forças eu me prostro em sua presença Para pedir que venha me fortalecer Agora ouço a sua voz a me chamar e me dizer Filho não é pra você parar E nem das minhas promessas duvidar Pois meu propósito não morreu Eu te chamei para viver Os planos que eu tenho pra você Eu não me esqueci Do que prometi Pois quem é lá por ti Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu E mesmo que as provas venham te afligir Passe por todas elas sem nunca desistir Pois estou ao seu lado sempre te conduzindo Te guio, te protejo e nunca te deixo sozinho Caminho sobre as águas e passe pelo povo Nada te perirá Nada te perirá Nem te causará dano Te capacitarei Te fortalecerei Não há o que temer Contigo estarei Filho não é pra você parar E nem das minhas promessas duvidar Pois meu propósito não morreu Filho eu te chamei para viver Os planos que eu tenho pra você Eu não me esqueci Eu não me esqueci Do que prometi Pois quem é lá por ti Sou eu 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 Sou eu